Fala galera 100% estamos aqui mais um encontro de rabetas e as galera estão preparando as máquinas. Você está doido meu patrão é gigante viu, estou aqui com esse amigo Gesso, alô Gesso. Olha os caras da mecânica é esse aí, carpinteiro e tudo é nós mano, é nós, estamos juntos. Olha aí, preparando a máquina daqui a pouco vai rolar fumaça Fala rapaziada, é um encontro de rabetas viu, você está doido A gente está se puxando para lá viu, vai para o curador, vai fazer fumaça galera. Ahhh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Caraca, agora que ele ia puxar, mano. Olha, galera. Espia aí, ó. Campeão da corrida aí, ó. Esse carro... Tá certo. Tchau. 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 Tchau.